eu vou fazer um professor se teve paqueras também assim tipo na cara do aquele momento cara que ele lá é esse aqui ó o momento chandão manda bronca chandão manda bronca chandão você já conhece o chandão né seja se chegou a acompanhadas não 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 a cara tem que carimbar o momento chandão tiago chandão sei que você quer falar não pode o paulo paulo explica o momento chandão é que chandão sempre tem perguntas desconcertantes por convidados então você prepara o coração e isso é um certo antes que você da que ele é porque o momento chandão porque o chão não sempre faz isso com nós amigos entendeu todo mundo conversando achando ver com a pergunta que atravessa é aquela pergunta que a gente pega tipo ela sai ajusta entendeu pode vovó tá tão mal cara eu vim pra cá sei como eu não te conheci eu vim pra cá sem um ano de chandão né parece uma coisa boa vou escutar a live né vou até ali no momento e vou pegar alguma então tem uma pergunta que a gente fazer que talvez possa ser se enquadrar no momento chandão meio jazz assim vai ser meio que nem pro proviso da saúde do clima horrível e tal e tem algum se possível você comentar né tem algum momento um pouco constrangedora assim que aconteceu entre vocês seus alunos alguma coisa nesse sentido tipo uma história que não precisa nem revelar o nome mas fala assim caramba esse momento para mim foi bem complicado e você pode revelar de repente um assim tipo o top 8 não pode revelar top 10 cara porque a gente pode tomar strike do youtube dependendo do que você fala tô brincando pode falar o que você quiser cara tem muita coisa em escola em sala de aula meu mas tem é eu vou falar um que eu sempre lembro assim quando é claro lembrar é que não é assim sei que dizer se foi é que a pessoa fica sem reação algumas coisas né por exemplo eu já tive uma aluna que ela veio ter aula comigo só que ela quando ela chegou lá falou o legal vou começar vou aí eu vi que ela tinha uma ela tinha uma dificuldade na mão esquerda a gente assim não sei se é alguma uma paralisia é uma é não sei se foi algum problema que já era de nascença se aconteceu alguma coisa eu vi que ela tem um problema uma questão ali é e eu fui eu legal vamos com calma como eu faço com todo mundo devagar e era normal ter dificuldade em um momento assim que eu tava vamos pegar agora temperatura momento que eu tava deixando o rosão puto né eu já eu quero um pouquinho só que tem a ver com a temperatura ela tava gelada ela perdeu a temperatura desculpa tiago pode ir assim felizmente aqui a intenção é boa viu cara se eu já moro eu vou molhar o bico também o re tomar então eu assim não vamos lá ó essa corda nessa casa então aí eu claro percebi que eu notei assim um escorrer né, cara, era lágrima né cara, a menina tava com tanta dificuldade que ela começou a chorar, e puta meu, que que você vai, eu fiquei, caraca, o que que eu falo, né, e eu, que a pessoa tinha uma dificuldade ali, fica sem jeito, fica calmo e tal, então essa é uma situação que eu lembro assim, que eu, como foi marcante assim, né, foi marcante, marcante, e depois ela continuou, entendeu? Não, não, depois teve, não deu sequência não, mas é uma, uma situação. Mas também não procurou saber que tinha acontecido alguma coisa, algum problema? É, eu, eu, é porque, ah, eu vejo que assim, tem, tem algumas situações que, assim, ah, vai lá, faz uma música que vai, sei lá, vai te fazer bem por conta disso, sabe, ou por conta daquilo, então eu não sei se por conta dessa, desse problema que a pessoa tinha, alguém, alguém, puta, vai lá, fazer, que acho que vai melhorar, não sei mais, entende? Um exercício, é, eu vou ouvir a ação, exatamente, tá, coordenação motora, isso, ela prática musical, tal, então essa é uma situação, marcante, assim, que eu fiquei meio, triste. Você, como professor, teve, teve paqueras também, assim, tipo, meio que na cara dura, aí, eu acho que esse aí foi o momento do Shadown, cara, você parou a cama, a primeira pergunta não tinha nada a ver, cara, essa é a pergunta no momento do Shadown, assim, aquele, que não teve? Tô sempre conhecendo Alice até hoje, eu nunca tive, assim, nunca teve. Só aí, ele não tá ouvindo. Minha mãe, por exemplo, uma coisa que não acontece, né? Pode, 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 pode. quer falar você não convive falar você de repente ficar vermelho assim nada assim eu não ligado no lado é só meu é a história em aluno assim uma mulher aquela mais nova que o pará deixando te deixar é o limite de uma aluna que ela já me quebrou e tem algumas coisas de decoração lá né já esbarrou já quebrou um artigo meu lá você vai fazer o que tem algum aluno que você falou assim cara você não dá para ele tocar o cara coisa não é informado já chegou a falar isso utilmente com a pessoa não não nunca cheguei a falar pelo seguinte é como como eu comentei anteriormente eu acho que assim tem gente que meu tá no carro negócio ele toca nem sabe que tá fazendo o cara que tem aquela facilidade desenvolve o cartão é dificuldade é o que alunos que você vê assim que o meu cara não pega o ritmo de jeito nenhum e você vai percebendo assim mas eu tenho que eu tenho que eu procuro ver o seguinte é só bater um desespero você colocar não se fala mesmo também não além é tão legal para fazer contabilidade talento maravilhoso né cara para operar um caixa de supermercado sei lá mas eu procuro assim é da seguinte forma né eu acho que o cara tá indo ali aprender aprender alguma coisa tem assim o cara gosta o cara gosta essa é a primeira eu acho que o cara ninguém vai obrigado né então eu procuro ver assim eu acho que o cara gosta de música então a gente tenta achar eu tenho alunos que assim o cara não pensa tem dificuldade tal mas o cara às vezes entende muito de música então eu tentei eu já tive alunos assim cara puta dificuldade você fica ali em cima não progride às vezes né mas o cara conhece muito de música o cara tem um conhecimento de conhece muita banda então a gente às vezes leva com como eu falei aula né mas é uma terapia então a gente leva para uma conversa eu já aprendi muito com ele muito com alunos de estilos que eu não conheço bem o cara domina cara traz muita formação nova né já tem aquele cara também assim chegar o cara chega sendo o Edgar Scanduja ou o Edgar Scanduja ou o Slash você chega quando começa a tocar você fala assim mano o que que você tá fazendo não tem também que o cara meu já toca é 10 anos de guitarra 15 anos o cara tá 15 anos que a guitarra encostada ele toca na guitarra ele gosta aí você fala tão legal então vamos programar aqui vamos ver aí como é que você tá o nível né que você só vão bater um papel para montar programação saber o ponto que a gente vai trabalhar e você vê que o cara tá no básico ali para já tá devendo né vamos falar então vamos começar aqui do início sim sim é esse foi o momento de chandão tia olha só dozinho aí em cara assim você sobreviveu você tá bem tudo bem tudo bem e aí